E que se me acotar no Paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa bitch não quer amor, ela quer banana Hoje é do dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Vou pegar no meu hooli Up the smoke, só balou Pede a pose, sou esse fã Jogo ali no meu double cup, bebe nigo Eu me joguei na rua, me pede foi cedo Entra na van Diz que é minha fã Joga pra...